Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo assim na Limpia e é nice. Sabe que eu tô puto da vida, velho, mas tá bom que eu já tô de moto e tal, num feriadão aí eu viajei com a minha mulher. Olha essa porra, essa plaquinha de oitenta aí, ó, ninguém respeita não, velho, vai te tomar no cu. Eu andando a oitenta, eu vejo minha mulher, os caras passando, BRF, fala merda, escondidinho velho, pro radar móvel. Eu posso sofrer dois, mas se dedicar os seus porros de radar móvel aí, ninguém respeita velho, ninguém respeita pelos prades não. Ninguém respeita a velocidade não, filho, você vê de carro aí com cem, duzentos, trezentos, passando cavalos. Dá duzentos por hora, o cara vai andar onde essa bosta, vai andar na estrada. O rodafite ali ó, rodafitezinha bonitinha ali ó, cara anda sossegadinha, cento e cinquenta. O cara vai ficar andando oitenta, sessenta por hora, o caralho. O cara é bom pra cacete velho, pra andar. O cara vai andar a cento e vinte, cento e dez, na boa. Vai ficar andando oitentinha não, devem ficar andando o imóvel do caralho aí, foder com a gente. Eu sou brabo mesmo velho, devem ter duas lutas de radar móvel, filho da mãe, tudo escondidinho. Escondidinho pra caralho. Só isso é a legislação disso, tem que estar sinalizado. Tudo certinho, os caras pegam a rodafitezinha pra se foder. Os dois pontos onde fui multado velho, não tinha nem sinalização na rodovia. Eu vou te dizer velho, a hora que chegar a multa, eu vou no Corregedoria. Eu tenho imagina onde que foi a multa. Debaixo da árvore, escondidinha a viatura. Parecia um carro estragado debaixo da árvore. E o carro sentado no porta-malas da Filder. Tomar no rabo velho. Eu fico o puto da vida com umas coisas lá dessas. Se as multas voltassem pra tentar essas merda de buracos aí na rodovia, será tudo bem velho. Não reclamar em pagar multa não. Mas ah, vai tomar no cu esses ladrões da porra aí. Só sabem roubar pro lado deles aí pra gente que só se corte. Paga imposto, paga diabo a quatro velho. Paga imposto em gasolina, paga imposto na amostra. Paga imposto pra cagar, paga imposto pra tudo velho. Vai tomar no cu. Lima Revoltation total. Talm. Paca. Paca, paca o vos! Paca! 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 É isso aí, até o próximo vídeo e fui